Música Vamos meditar O primeiro trecho do volume 34 Dia 2 de dezembro de 1935 A divina vontade Dardeia a criatura Informa a nobreza divina E fazendo-a de ator Faz inseparável a Deus e a criatura Exemplo O sol O meu rei de amor O meu rei de amor Jesus O meu rei de amor Jesus E a minha mãe divina A minha vontade é entrelaçada Com a vossa E fazem delas uma só Antes Fechar-me em vossos corações Para que escreva não fora de vossa Senão Dentro do coração do meu Jesus Ou no regaço de minha mãe celestial Afim de que possa dizer É Jesus quem escreve É Jesus quem fala É minha mãe que me sugere as palavras Por isso Me ajudem E me deem a graça De vencer a grande repugnância Que sinto ao começar outro volume Vocês que conhecem o meu pobre estado Sinto a necessidade de ser sustentada Fortalecida e toda renovada Pela potência do vosso afeto divino Para poder fazer em tudo E sempre vossa divina vontade Depois me senti imersa no querer divino Tomava o aspecto de ator Ator Para poder entrar nos mais íntimos Recantos de minha alma E formar o seu ato Que age em mim Eu fiquei surpreendida Em meu doce Jesus Visitando minha pequena alma Toda bondade me disse Minha filha bendita Quando a criatura Faz e vive na divina vontade Nosso ser supremo Adardeia Com sua luz continuamente Lida ardeiamente E põe nela a nobreza Dos pensamentos divinos De modo que sente em sua inteligência Memória e vontade A santidade A lembrança de seu criador O amor A vontade daquele Que fazendo-lhe de ator Forma nela a ordem A sabedoria divina Andardeando com seus beijos de luz A substância divina em sua mente De modo que tudo é nobre Tudo é santo Tudo é sagrado nela Esse ator de meu querer Formando sua sede Na inteligência criada Com sua potência E maestria Forma nela sua imagem E dardeia o coração E forma a nobreza Do amor Dos desejos Dos afetos Dos batimentos Dardeia a boca E lhe forma a nobreza Das palavras Dardeia as obras E os passos E forma as obras santas A nobreza dos passos Quando minha vontade Chegou a isto Que é o ato maior Que pode fazer isto é Formar de Deus E da criatura Uma só vida Tornando-os inseparáveis Um do outro Repouso em sua obra E sente Tal felicidade Porque venceu a criatura Formou seu trabalho nela E cumpriu sua vontade Então parece que diz Na ênfase de seu amor Fiz tudo Não me resta outra coisa Que possuí-la e amá-la Eu fiquei pensativa A escutar isso E meu amado Jesus Acrescentou Minha filha Por que duvidas? Não faz também O sol e seu ofício? Assim que dardeia a flor Com a sua luz Lhe dá a substância Da cor e do perfume Enquanto dardeia o fruto Lhe infude a doçura E o sabor Conforme dardeia as plantas Assim comunica cada uma As substâncias Os efeitos que elas requerem Se isto faz o sol Muito mais A minha divina vontade Que tudo pode E tudo sabe fazer E assim como o sol Vai buscando a semente Para dar O que possui Assim minha divina vontade Vai buscando as disposições Das criaturas Que querem viver Em minha vontade E rapidamente as dardeia E comunica a substância E nobreza divina E forma E faz crescer sua vida Então é incrível Esse trecho Esse trecho Mostra totalmente A autonomia Da vontade divina Sobre a pessoa Que se deixa dominar Por ela Tudo que Toda transformação Que Deus faz Em nós Que Jesus faz Na divina vontade Em nós Essa mudança mesmo De um Estado de pobreza Ao estado de nobreza Como que a criatura É pobre Como que ela é pobre O ser humano A pior coisa que tem É o ser humano Achar que ele é Alguma coisa Por ele mesmo Alguém que se fez Sozinho Alguém que é Dono do próprio nariz Do próprio umbigo Das próprias escolhas Que não conta Com Deus Para nada Que acha Que Deus é Tipo um inútil Que está longe Que essa pessoa Ela mesmo Tem que se Se construir Ela própria Tem que se enobrecer E ela se enobrece Desgoto Veste farrapa E acha que está lindo Pousando na foto E tudo Virando capa de revista E se sentindo A última bolacha Do pacote Mas o ser humano Não percebe A pobreza Que é Sem a riqueza divina Sem a riqueza espiritual O ser humano Acha que o auge Da nobreza É o dinheiro O auge Da nobreza É você Ter aquele intelecto É dominar A ciência Dir-se daquilo Descobrir coisas Então o ser humano Sempre querendo Vantagens E vantagens Humanas E realizações Humanas E se achando Melhor que todo mundo E se sentindo Tão superior Por ter chegado A um conhecimento Mas totalmente humano Totalmente assim Racionalista E ser humano Não percebe Mas a alma Está coberta De farrapa Não tem nobreza A verdadeira nobreza Vem de Deus É você Pertencer a Deus É você ter o divino Em você Ser sangue Do sangue de Deus É pertencer A família divina Não tem maior riqueza Do que essa filiação Divina Mas o ser humano Acha que a riqueza É status social É você ser conhecido É você ser famoso É você ter coisas Que vão passar Então Como que o ser humano É cabeçudo Como que o ser humano É ignorante Das coisas de Deus Como que é complicado Como que o ser humano Gosta do que é supérfluo Gosta do que é banal E não se escandaliza Nem um pouco Por isso É estranho O ser humano Não se escandaliza Nem um pouco Eles têm orgulho De sair do armário E mostrar Sua cara Mostrar os seus gostos Suas preferências Não importa quais são E você vê totalmente A alma dessa pessoa Morrendo Espiritual A alma dessa pessoa Sem a nobreza Que só Deus pode dar Sem a luz Sem a santidade Vivendo Uma vida de mentira Uma vida de falsidade Uma vida mascarada Que não tem nada De plenitude E a gente sabe Que a plenitude É ter Deus Porque se a gente Não tiver Deus Na nossa vida Como ator Como quem realiza tudo A gente está frito O que a gente pode fazer Por nós mesmos Nós somos totalmente Independentes de Deus A pior burrice Do ser humano É achar que ele É alguém sozinho Achar que ele É alguém que se basta É um orgulho Uma soberba De alto grau Pensar que é Alguma coisa Pensar que se basta Então O ser humano O ser humano É um nada A gente precisa De Deus o tempo todo Se não for o ator E autor Da nossa vida A gente não acorda Não abre os olhos Não anda Não se move Não faz nada Não realiza nada Então pensa Como Deus ama Uma criatura Que Deus fornece a vida Cada dia Por esse ser humano Ingrato Muitas das vezes Nem olhar para o céu Ele dá uma Muito obrigada O ser humano O ser humano fala É eu que fiz É eu que trabalhei É eu que criei É eu que estudei É eu que conquistei É eu É eu É eu É eu É eu É eu Nada Gente O ator De Deus De Deus Por escolher Nos manter Nos manter E nos manter Apesar de tudo Ele que diz sim Constantemente Então é porque Ele age primeiro É porque ele atua primeiro Que nós podemos fazer Alguma coisa Então Meu Deus do céu É como o ser humano Carece de conhecer A si mesmo E conhecer a Deus Como ele carece De dar a ficha caída Nada que ele é E as vezes a pessoa Sabe que é nada Mas continua Com outras pessoas Passa por situações Sofre um acidente Tem um desapontamento Dali e dali E mais orgulhosas Ficam Ao contrário Ao invés de se resignar E pedir perdão Elas ainda É culpa a Deus Pelas coisas que aconteceram Ainda fala Por que o senhor Deixou isso acontecer? Então assim A pessoa não assume A responsabilidade Nunca O ser humano Tem aquilo De jogar para alguém E não assumir A responsabilidade De suas próprias ações Então É um inferno em vida A pessoa que está Nessa atitude De condenar A Deus E aos outros E não assumir E não pedir perdão É um inferno em vida Que a pessoa está vivendo Porque Todos Todos vão ter Esse encontro Com Deus Encontro com a verdade E eles vão Olhar para o seu próprio nada E o segredo É a humildade É você ver O seu nada A sua miséria E reconhecer E pedir perdão Parar de arrumar Desculpa Parar de empurrar Para alguém Porque No particular De cada um Não vai ter A pessoa falando Foi a culpa Do fulano de tal Do fulano de tal Do ciclano de tal Vai ter um encontro Com a verdade No eclor A sua alma Com Deus E esse momento É o momento Da responsabilidade Que é a própria alma Que vai Assumir a responsabilidade Não é Deus Que manda ninguém Para o inferno A pessoa mesmo Que se joga lá Porque muitas das vezes Não quer baixar Não quer aceitar Ou não aceita Porque acha Que Deus é injusto Foi injustiça Tudo que aconteceu Na vida dela Não quer Deus De jeito nenhum Ou Porque se acha Miserável demais Para receber O perdão de Deus Então É muito sério Gente Se o ser humano Não buscar Deus agora Não reconhecer Que tudo Que Deus fez Não foi por mérito Nosso Foi tudo Por graça De Deus E que se Deus Fez isso Voluntariamente Por amor Então Não é para a gente pensar Ah Senhor Não me dê o seu perdão Não mereço o seu perdão Vou me jogar no inferno Que eu não mereço o seu perdão Não merecemos mesmo Essa é a verdade Mas acontece que É assim mesmo Apesar de De não merecer Ganhamos esse perdão Ele se deu por nós Então por que A gente vai ser orgulhoso E não receber Esse perdão E não aceitar E não se abaixar E não entender Que justamente Porque a gente Não é capaz de nada De dar nenhum sacrifício E ele se sacrificou De todo Então por que O ser humano Não abaixa a cabeça Por que o ser humano Não aceita O ser humano É muito orgulhoso Gente Orgulhoso Ao ponto também De não gostar De ganhar nada Sabe De não gostar De receber nada Alguém faz alguma coisa Para a pessoa A pessoa fala Não me dê Não me dê Não me dê Ou então Tá Então tá Eu te pago Eu te pago Fulano Eu faço isso Tá fulano A pessoa se sente cobrada A pessoa não Sabe receber gratuitamente Nada De tanto orgulho Que tem Então É muito triste Essa realidade Jesus sendo todo amor Dizendo Vinde a mim Eu tenho tudo Eu sou tudo De vocês Sem mim Nada podeis fazer Eu vim aqui Para transformar Uma de vocês Venha para mim Eu tenho tudo Se eu estiver atuando Na sua vida Posso transformar você Tirar você Dessa condição De pobreza E viver Na santidade Mas o ser humano Nossa senhora Meu Deus do céu Gente Eu fico Assustado Como com a lerdeza Como que a gente Arruma desculpa Para Deus Nossa senhora Mesmo Deus Sendo tão bom Sendo tão Tão generoso E o ser humano Sendo tão estúpido Tardando tanto Se fechando tanto Arrumando tanta desculpa Para ele Tanta desculpa Fechando as portas Jesus abre as portas Do coração dele E o ser humano Fecha as portas Do seu coração Para não receber A luz Para não receber Porque não quer A verdade Tem uma coisa De fugir da verdade De fugir de Deus Tem uma coisa Eu tive um sonho Interessante Eu até rir Acordei Eu comecei a rir Achei Mas ao mesmo tempo Agora Nesse trecho Meditando nesse trecho Eu vou contar O sonho Eu fiquei pensando Muito na figura Do pai Foi muito interessante O sonho Primeiro Eu sonhei Que eu tinha Quatro braços Eu não tinha Eu achava Super natural Eu falava Eu nasci com isso A ficha Não tinha caída Para mim Eu nasci com isso Aí no sonho Eu pensei assim Que engraçado Eu já achava estranho Um colega meu E eu lembrando Esse colega no sonho E é real Eu tenho esse amigo mesmo Que tem seis dedos Que tem Na verdade Ele tem Doze dedos Ele tem doze dedos Seis dedos Em cada mão E eu disse Nossa Eu achava já Tão estranho Esse colega meu Que tinha um dedo a mais E olha só Eu tenho um braço a mais Né Vinte dedos No Aí eu estava pensando Sobre isso Né Nos braços Falando assim Engraçado Essas mãos pequenas Esse braço menor Em cima do meu braço grande Ele não se move sozinho Ele não sinto Não tenho sensibilidade Nenhuma nele A sensibilidade Está toda no braço grande Quem mexe E que comanda É o braço maior E o dedo pequeno Só obedece O comando do braço maior E eu analisando aquilo Né Aí depois Que eu fui olhar bem Para perto do meu ombro E vi que Que o braço foi colocado Como se tivesse feito Enxerto Sabe No sonho Eu pensei nisso Enxerto Que o meu braço Foi colocado ali Aí eu comecei a questionar Minha mãe Falei assim Mãe O que aconteceu Quem fez isso Foi Será que eu fui no médico Que eu fui Fui na cirurgia E alguém colocou Um braço a mais Em mim Enquanto eu estava dormindo Né E fui Comecei a questionar A minha história Por que que eu tinha Que tanto de braço Que eu tinha esses quatro braços Né Aí eu fui atrás do meu pai E eu sei que eu comecei a discutir Falei assim Pai isso foi fraude Alguém apontou comigo Alguém fez alguma coisa E não sei o que Aí meu pai falou assim Você quer que eu descolo Você quer que eu tire Né E meu pai estava nervoso E chamando minha atenção Por alguma coisa Que eu não lembro Sabe Eu pensei que estava Tentando descolar meu braço Eu comecei Ai pai E quando ele chamou Minha atenção Fiquei brava com ele Comecei a brigar com ele E meu pai Ficou calado Eu cortei ele Assim Sabe E aí É interessante Porque na hora que eu acordei Eu já queria entender o sonho Né Eu já fiz uma pergunta assim Por alto assim Eu acordei pensando No primeiro No sonho Assim que teve essa confusão Com meu pai Eu já ouvi alguém me falar assim O pai nunca é entendido Né O pai O pai tenta ajudar O pai A resistência com o pai É muito grande O pai fala uma coisa A pessoa já fica doída Né Já fica nervosa A resistência ao pai Aí o pai ficou todo reprimido No sonho Todo No sonho O pai ficou todo reprimido Assim sabe Todo incoído Porque eu fico Eu já tava atacando ele Assim Mal ele falou Né Mal ele falou E Aí depois que eu acordei Eu tô sempre Por que que eu tenho Quatro braços Aí Jesus respondeu Eu já tava acordada Eu perguntei assim Por que que no sonho Eu tinha quatro braços Aí Jesus falou assim Você tá enxertada em mim Você não faz nada Mais por você Né Você se move por mim É eu que me movo Né Você depende de mim Aí eu falei assim Ah Então era isso O pai tava bravo Porque eu parecia Que eu queria desligar Né Que eu tava pondo defeito Né No Na união Né Aí eu Aí esse Essa meditação Acho que cai bem Com esse sonho Assim E é interessante Né Porque As pessoas Têm medo de Deus Têm uma coisa Com Deus Né Nossa Tem uma Como se tivesse Uma proteção Né Ante Deus Né Tivesse uma coisa Assim Né Não Deus quer me condenar Né Deus quer por regras Em mim Né Deus quer por Muito protocolo Muita coisa em mim Deus Deus Nossa E Se você for olhar Deus é o que mais ama Que mais respeita a gente Né Né Enquanto o mundo Nos escraviza Né O mundo Ai O mundo me ama O mundo me apla Já te ama Né Tá bom Vai amanhã Acabar Você Por exemplo Na empresa Ai Meu chefe Me ama Meu chefe Me adora Tá Vai amanhã Você Pisar na bola Pra você ver Se tá no olho da rua Quem rir pra você Hoje Amanhã Já tá Né Te puxando o tapete Né As pessoas me amam Olha esses Famosos Você acha que são felizes Né Crack não Ai deles Se eles Se eles Não tiver Uma música Nova Se eles Não tiver Com muito Seguidor Ai deles Né O mundo Hoje Curte eles Amanhã Já tá Jogando E eles É escanteio Né Porque é tudo É questão De você Dar resultado Resultados Favoráveis Que eu seja Dinheiro Você é uma Mercadoria Né E você é visto Como uma Mercadoria Né É um jogo De interesse É uma Cadeia Então a única Pessoa que não Te põe na Cadeia É Deus Né A única Pessoa que te Dá liberdade Até mesmo Para dizer Assim Não quero Você É Deus O único E não te Cancela Né Porque Se você se Voltar pra ele Tá de braços Abertos Então não tem Ninguém Mais maravilhoso Mais verdadeiro Mais honesto Mais justo Que Deus Né Que ama De verdade E ele Às vezes Nem deixa ele Falar Né Às vezes A pessoa Nem deixa ele Explicar Às vezes Deus tem Tanto pra Falar com a Pessoa Deus não É assim De ter Problema de conversar Deus não é Alguém Que Fechado Que tem Problema com Resolver Coisas da Nossa história De conversar Mas quantos Perguntam Quantos querem Entender Mas entender Sem julgar Deus Sem chegar Até Deus Eu já Começar A acusar Ele Mas querer Entender Querer Fazer esse Processo De conhecimento De cura Da própria vida Mas com Deus Com luz Buscando a Verdade Buscando E compreender Pedindo Deus Me ajuda A entender Quantos Tem essa Humildade De chegar Até o Pai A maioria Chega Igual Judas A maioria Chega Com esse Espírito De acusação Jogando As próprias Palavras De Deus Contra Ele Mesmo Então A maioria Já chega Como o próprio Demônio Falando Com Deus Poucos São os Que se Abaixam E perguntam E quer Saber E quer Conhecê-lo Então O problema É o Ser humano Gente O problema É o Humano Mesmo O Humano Que é Cheio de Coisa Que é Mimimi Mesmo Enquanto Deus Quando você Lê o livro Do céu Você conhece Deus Totalmente Diferente Você vê Um Deus Tão Próximo Tão Tão Amante Nosso Que faz De tudo Para investir A criatura Não de Feiura Não de Pobreza Deus Não quer A gente Nesse Estado Miserável Deus Quer A gente Nesse Estado Divino Nesse Estado A imagem Semelhança Dele Tendo Coração Novo Quem Diz Que Deus Quer Esses Filhos Pobres Miseráveis Famintos Mendigos Então É a Escolha Do ser Humano Mesmo Que Deus Respeita A liberdade De cada Um Deus Não vai Tirar Liberdade De Ninguém Justamente Porque Ele Não é Um Como é Que eu Posso Dizer Ele Não é Violento Não é Essa pessoa Violenta Controladora Não é Não Então Ele Nos Deu Inteligência Memória E Vontade Para A gente Descobrir A Verdade Mas Quantos Querem Usar Sua Inteligência Vontade Para Viver Na Mentira Para Buscar Tanta Coisa A Pessoa Prefere Perder Seu Tempo Nas Coisas Do Mundo Prefere Perder Seu Tempo Nas Distrações Do Mundo Então Não tem Que defender O Humano Não Gente O Problema É O Ser Humano O Problema É Que o Ser Humano Quer Pensar Pequeno Quer Viver Rastejando Mesmo Tem Preguiça De Conhecer Deus Tem Preguiça De Falar Uma Palavra Com Ele Uma Palavra A Pessoa A Gente É Tão Nada Que A A Gente Só Precisa Chamar A Gente Depende Dele Para Tudo Se Eu Olhar Para O Céu Me Ajuda Senhor Me Ilumina Me Ajuda Se Eu Entender Te Conhecer Mais Nada Nem Olhar Para O Céu O Ser Humano Dá É Capaz De Dar O Ser Humano Só Olha Para O Um Bigo Para Baixo Para As Coisas Material Né Ver Algo Na Vitrine Já Deseja Aquilo Né Ver As Coisas Do Mundo E Já Fica Fascinado Por Elas Fascinado Né Pelo Baixo Né O Ser Humano Não Tá Querendo Deus Ele Tá Querendo Que Deus Concorde Com Ele Só Que É A Provação De Deus Para Fazer O Que Errado E Deus Não Vai Nunca Fazer Isso Ele Nunca Vai Dizer Tá Bom Eu Concordo Com Você Se Você Gosta Disso Não Que Tiver Errado Ele Vai Falar Por Que Porque Não Vai Mentir Para Você Seria A Pior Falta De Amor Alguém Mentir Para Você E Deixar Você No Erro Né Deus Não Ia Contra Si Mesmo Nunca Né Porque Você É Parte Dele Então A Verdade É Que Você Foi Feito Para Ele Seria Dar As Costas Para Si Mesmo Seria Pegar Sua Própria Palavra E Ele Ser Primeiro A Pegar A Palavra E Enterrar Ela Deus Nunca Vai Porque Ele Contra A Palavra Dele Está Indo Contra Ele Mesmo E A Palavra Dele Foi Dita É A Verdade O Ser Humano Não Quer Se Abaixar Para Verdade Quer Que Deus Se Abaixe Que Deus Põe Um Tapete E Se Renda E Fala Filho Então Tá Eu Vou Fazer Uma Bíblia Nova Para Você Então O Que Você Gostaria De Acrescentar Na Bíblia O Que Você Gostaria De Tirar Né É Isso Que O Ser Humano Quer Deixa Eu Ser Deus É A Mesma Conversa Afiada Lá Da Serpente Continua Perpetuando E Muita Gente Conversando Com A Né Porque Nem Tanto É O Demônio Que Eles Querem Eles Querem Ele Mesmo Então O Ser Humano Se O Demônio Né Porque Ele O Se Ouvir Seu Gosto Se Se Fosse Fazer Um Controle De Porta Em Porta E Fazer Uma Ficha Olha Anota Aqui Tudo Que Você Gostaria De Mudar Em Deus Né É Triste Falar Isso Mas É O Que Jesus Me Mostra Né Que O Que Teria Gente De Gente Querendo Mudar Coisas Né Coisas Se Falar Deus A Pessoa Fica Um Pouco Assim Mas Se Falar Assim O Que Você Gostaria De Mudar Na Igreja Porque A Pessoa Não Vê Como Algo De Deus Vê Como Algo Humano Então O Você Gostaria De Mudar Na Bíblia O Que Você Gostaria De Mudar Nisso E Naquilo A Pessoa Ia Falar Um Monte Coisa Mas Ela Não Entende Que Ela Está Falando Isso Para Deus Ela Não Entende Que Foi Que Isso Veio De Deus Que Foi Estabelecido Por Deus Que Tem Uma Ordem Que Tem Uma O Ideal De Deus De Santidade Que Deus Fez Da Vontade Querida Dele Que Tem Uma Palavra Uma Verdade Que Mudar Essas Coisas Estão Querendo Mudar Deus Enquanto As Pessoas Mesmas Que Fazem Votos Dizendo Que Querem Viver Só Para Deus Que Fazem Votos Mesmo De Viver Na Santidade De Viver Essa Vida Cristã Estão Também Tentando Mudar As Coisas Estão Querendo Ser Conformes O Mundo Estão Vindo Nas Costas Para Deus Estão Também Querendo Mudar As Coisas De Deus Estão Querendo Calar A Voz De Deus Tentando Controlar Até O fluxo Da Palavra De Deus O Que Entra Aqui O Que Não Pode Hoje É Tão Sério Isso Porque Quando Eu fui Na reunião Do Grupo De Oração Um Rapaz Que Frequenta A Comunidade Gospa Mira Ele Disse Que A Gospa Mira Queria Fazer Um Evento E Trazer Para Pregar O Frei Gilson Trazer O Frei Gilson Para Pregar Para O Povo E O Nosso Bispo De Belo Horizonte Não Deixou Ele Vim Proibiu O Frei Gilson De Vim Pregar Em BH Por Que Gente São Poucos Os Padres Que Ainda Falam Alguma Coisa Que Fala Verdade Que Denuncia O Pecado Que Fala De Santidade Que A Palavra Santidade Sai Da Boca Você Pode Contar E a Denuncia Do Pecado Você Pode Contar No Dedo Porque A Maioria Quer Pedir Desculpa Para O Povo E Fala Não Vamos Mais Impor Nada Não Vamos Mais Falar Santidade Essa Palavra Machuca Vocês Essa Palavra Dói Então Não Vamos Falar Sobre Isso Mais Ou Então Pecado Não Vamos Tirar Essa Palavra Que É Muito Pesada Ofende Assusta Vamos Tirar Isso Então Quer Tirar Isso Da Pauta Então Até O Controle Do Fluxo Você Vê Que O Fluxo Da Palavra De Deus Está Sendo Controlado O Que Pode Entrar O Que Não Pode O Vocabulário Que Presta Que Não Presta O Que Pode Ser Falado Que Não Pode Mais Ser Falado Então Medindo Deus Então Isso Não Tem É Como Se Fala Espírito Santo Maneira Espírito Santo Cuidado Com Que Você Vai Inspirar Essa Pessoa Falar Porque Tem Coisas Que Não Pode Gente Não Pode Tratar Espírito Santo Desse Jeito Ele Não Vai Onde Tem Pureza Ele Não Entra Onde Tem Pureza Ele Não Entra Onde Tem Esse Fechamento Ele Só Pode Atuar No Canal Livre Então Se Alguém Vira Para Ele Fala Não Fala Isso Espírito Santo Deus Entra Não Entra Esse Negócio De Meio Deus Não Tem Esse Negócio De 10% De Deus Entrando Só 10% De Deus Pode Entrar Nessa Igreja Nessa Paróquia Nessa Cidade Ó Vamos Limitar Quem Fala Muito De Deus Corta Quem Fala Mais Do Humano Pode Vim Ó Controlar Já As Comunidades Só Pode Trazer Pregadores Padres Que Vão Falar Uma Linguagem Mais Neutra Esses Que São Muito Duro Não Entra Então Padre Paulo Ricardo Aqui Sem Chance Né Padre Paulo Ricardo Aqui Pelo Jeito Em BH Sem Chance Né Então Você Vê Como Que É As Coisas Né Como Que É O Controle Já Né Como Que É Querendo Colocar Né É Um Como É Que Fala Um Controle Em Deus Assim Uma Censura Mesmo Em Deus Na palavra Dele Dizendo Que A palavra Dele Muita Coisa Não Pode Mais Ser Dita Não Pode Ser Considerada Para Não Ofender Ninguém Para Evitar Represália Para Evitar Perseguição Né Então É Tudo Falsidade Que Falam Quando Leem Lá E Falam Felizes Que São Perseguidos Por Minha Causa Perseguição É Só Social Né É Só Perseguição De Uma Coisa Tá Cara E Perseguição De Um Sistema De Governo Um Governo Difícil Autoritário Né A gente Até Sabe A quem Se Refere Quando Usa Essas Palavras Autoritarismo Então É Isso É Tirar A comida Do Pobre É Perseguição É A Perseguição Tirar A comida Do Pobre Mas A comida Do Pobre Que Está Sendo Tirada Mesmo É Quando Você Não Deixa A Palavra De Deus No E Fina Né E Aquela Que Tem Muita Pedra Que Vai Descer E A Pessoa Vai Engolir Seco De Tão Duro Que Vai Engolir Aquela Pedra Não Leva Não Pode Estão Estão Peneirando Tudo Estão Peneirando A Palavra De Deus Para Passar Só O Que É Mais Fino O Que É Mais Tolerável Que É Mais Fácil De Engolir Então Como Que Vai Ter Esse Processo Do Divino Em Nós Se Não For A Verdade Como Ela É Como Então Como Que O Ser Humano É Controlador Como Que Ser Humano Deixa Deus Falar Como Que Deus Está Restringido E Aqui Não Pode Ficar Por Isso Que Falamos As Coisas Como Elas São Como Deus Inspira Porque A Palavra De Deus Merece Ser Considerada Como Ela É Sem Tirar Uma Vírgula Sem Pôr Enfeite Sem Ficar Reprimindo Deus Sem Dizer Para Deus Não Fale Isso Porque Vai Machucar Não A Verdade Cura A Verdade Liberta A Gente Sabe Disso A Gente Já Sabe Quantas Verdades Que Me Me Tirou De Estado De Fingimento De Mentira Para Estado De Verdade Tirou Escama Dos Meus Olhos Máscara Da Minha Cara Pela Verdade Ser Dita Nu E Crua Se Não Tivesse Sido Dita Nu E Crua Eu Ia Viver No Engano Eu Ia Viver Na Mentira Eu Ia Viver No Mimimi Então Só Verdade Liberta E A Paz Que Eu Tenho Hoje Vem Da Verdade Não Da Falsidade Não De Enganar A Me Mesma E Fingir Que Tá Tudo Bem Quando Tá Tudo Mal Mas Foi De Assumir A Verdade Estou Mal Preciso De Cura E A Cura Foi Me Apresentada Dura Difícil Mas Era Necessário Então Tá Bom Tá Bom E Só Aceitando Só Me Resignando E Só Aceitando A Mudança De Aquele Pensamento Errado Pensamento Novo Que A Paz Aconteceu Então Se Não Houver Essa Conversão De Verdade De Sair Do Humano Para Divino Não Tem Paz Não Tem Felicidade Não Tem Liberdade